Ano passado você jogou todas as partidas do ano, e trazendo para 2016, como é que você analisa esse início, falando aí do setor defensivo, quatro jogos, o Atlético não tomou gol em três? Bom, eu vejo isso como uma evolução, e se você analisar desses jogos que a gente não sofreu gols, a gente também não sofreu tantas situações de perigo também, então isso mostra uma evolução, uma consistência defensiva importante que a equipe vem demonstrando, e acho que isso tem a ver com o entendimento daquilo que o Diego pede para a gente, o pessoal tem conseguido compreender bem o posicionamento, a questão de fechar os espaços dos adversários, então é um ponto que a gente tinha que evoluir, e creio que já estamos conseguindo evoluir. Vitor, o time perdeu peças importantes como o Gêmeos, o Giovanni Augusto, tem no departamento médico o Carlos e o Thiago Ribeiro, e hoje o Léo Silva teve uma entorce, até agora a gente não sabe a gravidade disso, teve que deixar o treino, qualquer situação desse tipo, diante do cenário de perda de jogadores, preocupa o elenco ali no momento? Bom, preocupa, mas a gente não pode lamentar, são coisas que estamos sujeitos a passar, seja perder jogadores por negociações, seja perder jogadores por lesões, ainda mais com a intensidade que nossa equipe joga, então é normal que aconteça eventualmente uma lesão, claro que são peças importantes, mas hoje o Atlético tem um elenco forte, um elenco qualificado, e todos têm se preparado para receber oportunidades, justamente situações como essa, a gente tem que estar com todo mundo 100% para poder dar conta do recado. Vitor, torcedor do Atlético, fica um pouco preocupado, até por conta das negociações, o Prato agora também é o alvo, e a Libertadores promete ser muito forte esse ano, tem grandes equipes da Argentina que se reforçaram, as equipes brasileiras também sempre complicadas, como você vê esse cenário? O torcedor tem motivo para ficar tão apavorado assim, ou isso é de momento mesmo, é tipo de coisa de torcedor? Bom, sofrer por antecedência é ruim, né? Mas isso demonstra, quando você tem jogadores na mira de clubes estrangeiros, né? Fazendo essas grandes propostas, demonstra a qualidade do trabalho, demonstra o potencial dos jogadores que tem aqui no clube. Mas a gente também não pode ficar preocupado, ou então perder o foco naquilo que a gente tem que fazer, que é a preparação dentro de campo, né? Porque não aconteceu a situação, então especulação nesse momento, ela vai acontecer, até porque é um período de janela de transferência, sempre tem. Então o Prato continua aqui com a gente, está trabalhando, está treinando, está focado, então acho que por enquanto não há com o que se preocupar. Bom, Vitor, mas em possíveis saídas, como você vê o elenco do Atlético hoje em um comparativo com 2015? Por exemplo, quando o clube acabou caindo nas oitavas de final da Libertadores, qual que é a comparação que você faz do elenco do Atlético de 2015 para agora, 2016? Bom, penso que hoje o Atlético, até pela situação que a gente viveu na Libertadores, ele está um pouco mais maduro, mais calejado, mais cascudo, como a gente diz na linguagem do futebol. Mas eu acho que a equipe está bastante qualificada, bastante competitiva, bastante focada, e vejo que tem tudo para fazer uma grande Libertadores. Ô Vitor, tem aí, já estamos no mês da estreia, alguns jogos ainda antes da Libertadores, que é o grande objetivo. Como que você vê essas partidas? O Galo vai ter que sacrificar todo mundo aí, o Carnaval serão duas partidas, um no domingo, outro na quarta-feira de cinzas. Como que você vê? É decisão na primeira liga ou tudo pensando na Libertadores? Por exemplo, o jogo de domingo. Primeiro que o calendário são coisas do futebol brasileiro, né? É ruim para quem joga, é ruim para quem vai ao estádio, né? Talvez, em função do Carnaval, talvez não tenha a devida repercussão. Mas a gente tem que entrar em campo, tem que trabalhar e usar essas partidas como forma de, claro, buscar conquistas, seja na Liga, seja no Campeonato Mineiro. E também como forma de preparação para ganhar no ritmo, ganhando condição de jogo, para chegar no dia 17. Está todo mundo bem próximo do seu nível ideal ou no seu nível ideal? Vitor, amanhã tem um confronto entre o Guarani do Paraguai e o Independente Del Valle. Queria saber se você vai dar uma olhada nesse jogo, se você costuma assistir jogos quando está em casa? Bom, é bem provável que eu assista, né? Ainda mais que a noite costuma ficar em casa. Então, é importante você observar, ver como seus adversários jogam, até mesmo os possíveis locais onde você terá que jogar, aquilo que você vai enfrentar. Então, o fato de você observar os adversários também faz parte da sua preparação e vou procurar fazer isso. O Vitor, normalmente a gente vê os goleiros treinando muito pesado, usando as mãos. Não sei se você viu, hoje os companheiros de linha também treinaram um pouco com as mãos. Parece que faz parte do aquecimento, é para deixar a rapaziada mais ligada. Mas é curioso ver os jogadores de linha treinar com as mãos. Ah, é curioso, mas é uma atividade interessante, né? Você exige a movimentação da rapaziada de forma um pouco mais lúdica, né? E a descontração, em alguns momentos, ela faz parte, né? Então, você começar o treino de forma um pouco mais solta, um pouco mais descontraída, te deixa aí motivado para chegar no final do treino, chegar bem durante todo o treinamento. Então, o pessoal da preparação física aí tem demonstrado bastante criatividade nos trabalhos e o pessoal tem gostado bastante disso. Ô, Vitor, eu estava fazendo umas contas ali, até porque eu estava precisando pegar uns autógrafos na camisa. E daquele time, daquele elenco todo da conquista da Libertadores, dos 30 jogadores, restam apenas sete, se não me engano. Como que os atletas vão vendo essas perdas que acontecem ao longo do tempo de um time que foi tão vitorioso como aquele que marcou a história aqui no Atlético? Bom, primeiro que só nós sete podemos ser bicampeão da Libertadores pelo Atlético, né? Bom, a gente sabe que o futebol, ele é um esporte dinâmico, né? Onde a rotatividade de jogadores entre clubes, ela é grande, né? Então, como eu falo, a gente não lamenta, a gente sabe que isso acontece. Mas legal, né, de poder ter os sete ainda aqui, né, para poder disputar. Isso mostra também que o Atlético valoriza aqueles que fazem, que fizeram história pelo clube. Então, tenho certeza que esses sete estão com a mesma vontade dos outros 23 que estão no elenco. Então, a motivação é grande, a vontade de vencer é grande. E, para isso, a gente tem feito uma preparação forte para poder buscar esse título novamente. Vitor, para a gente que viu o treino de hoje de fora, ficou a sensação de um treino muito pegado, muita disputa, todo mundo querendo mostrar serviço. O Léo acabou se machucando também, porque todo mundo ali entrando com muita gana. É isso que você viu como goleiro também? Eu queria que você desse um testemunho. Acho que esse é o espírito que a gente tem que ir para campo, né? Que é uma característica da nossa equipe, de jogar com intensidade, jogar sempre pressionando, né? Mas sempre de forma leal, sempre de forma competitiva. Então, nossos treinos têm sido marcados por essa intensidade, por esse dinamismo, por essa vontade da rapaziada. Isso mostra o quanto nós estamos motivados aí para enfrentarmos os desafios que 2016 vai nos oferecer. Galo Galo!